Agora vocês vão jogar o Intergrads. Caraca, o Intergrads? Que campeonato é isso, mano? Olê! Olê! Toma! 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 É um macacinho! Bota pra beijar o alombrado, minha gente! Ah! Guarato! Aê! Nada! Nada! Só bola! Só bola! Daniela de Acha! É burro demais? Crê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.